É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, 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 cruel. Estamos chegando, lindezas, com a nossa Hora da Venenosa. Minha mana Maragioto tá aqui, amiga. Tudo bem, mana? Beijo, seja bem-vinda. Muito obrigada. Nesses próximos dias, nas próximas semanas, até Sandrito não voltar, se ele voltar. Estaremos fofocando muito e destilando o nosso veneno. Eu adoro. A gente até enxuga a bancada. Adoro, porque eu acho que ele nunca vai voltar. Às vezes ele não volta mesmo e eu fico. E aí você fica também. Eu fico também. Aí a gente põe o Yuri aqui no meio. Põe ele aqui dançando. Ele tá saidinho, meu sobrinho, seu filho, né? Olha, que gracinha a minha carinha de hoje. Como que tá a sua? Eu tô assim, ó. Esse é o seu emoji favorito? Meu emoji é o de hoje. Humana? Às vezes o meu favorito tá assim, às vezes tá assim, às vezes tá assim. Me conta. Me conta um negócio. Oi. Você já vai estrear aqui na nossa Hora da Venenosa. Fizeram uma pegadinha pra mim esse final de semana? Sim, senhora. O meu sobrinho, né? Eu e o Yuri, ele tá bem saidinho. E ele foi em um evento e ele encontrou a rainha dos memes. Quem é a rainha dos memes? Que eu sou fã. Nicole Balls. Nicole Balls. E é claro que ela te mandou um recado. E ela tá doida pra colocar mais um animalzinho lá no sítio dela. E ela andou aprontando. E esse animalzinho terá o seu nome, mana. Ah, vai ter o meu nome. Sim. Que bicho será esse? Eu sei. Se for uma vaca, eu vou brigar com ela. Não, a vaca ela já tem. Ela colocou a Camila há pouco tempo. E agora ela falou em outro animal que ela vai colocar. Então vamos ver. Vamos ver. Vamos acompanhar. Olha quem está ao meu lado aqui pra Hora da Venenosa. Ninguém mais, ninguém menos. Que Nicole Balls. Nicole. Bom te ver, bom te ver, amigo. Bom te ver. Você lembrou de mim, né? Lógico. Não tem como esquecer não, menino. Oh, meu Deus do céu. É um beijo marcante. Você me acha bonito, Nicole? Você é chique, amigo. Chique, né? É bonita, é bonita. Você é linda, você é linda. Não tem como falar que você é feita. E a Juzi, tá muito venenosa a Juzi, né? A Juzi da Alba é venenosa. Olha a Juzi. Eu já sei, se aparecer uma cobra em casa, O nome dela vai ser Juzi. Você já tem uma... Já tem um... A Camila Teiroz viralizou esses dias, né? Foi. Tem a Camila, que é a minha bezerrinha. Agora eu tô querendo mais uma, Fazer companhia com a Camila, Ficar sozinha. Mas eu não sei se eu ponho um Kleber Toledo Ou se eu ponho uma Sabrina Sato. A Nicole é uma fábrica de memes, Todo mundo sabe. Eu queria que você falasse um pouco, Eu tô vendo aqui uma plantação verde. Quando você comprou as plantas de plástico, Como que foi aquilo? Ele perde a amiga, mas não perde a piada, né? Amiga, eu adoro comprar mudas de frutas pela internet, assim. Árvore, muda pra plantar. Aí eu plantei, E fiquei uma semana viajando, E o meu jardineiro, que é o Grimaldo, Ficou aguando, regando. Quando eu cheguei, Eu vi que as outras plantas que eu tinha plantado junto, Tinha enguinado, tinha crescido. E uma não cresceu. Eu olhei e falei, Grimaldo, essa planta tá estranha. Aí fui ver, menina, era de plástico. Quase que eu mandei Grimaldo embora, tá? Ó, Nicole, presença garantida aqui no Rio Grande do Pó Tribus, como sempre. Como que é participar mais uma vez dessa festa? Nossa, mesmo. Que festa linda, né? Eu sou suspeita que eu amo galinha, amo vaquinha, Amo sertanejo, amo rodeio. Sou paranaense. Eu acho que o sertanejo, ele fala muito de amor. Só que tem que tomar cuidado, Igual quando você terminou com a sua namorada. Ela lembra da minha ex. Aí não pode ficar ouvindo música sertaneja. Não pode falar o nome dela, tá? Não pode falar? Não. Porque tá namorando outra, né? Ela tá namorando outra. E você? Eu tô solteiro. Mas eu vi você com a menina ali. Hã? É aquela loira que você tá ali. Tem uma loira bonita? Aquela que você tava conversando? Não, não tava, não. Assume, menina. Assuste. Mentira. Manda um beijo pro pessoal, então, Nicole. Beijo, pessoal. Beijo, beijo, beijo. Beijo pra Nicole. Beijo, sua lindeza. Nicole é uma passada, né? Não, Nicole é a rainha dos memes. Eu sou fã dela. E você gostou da cobrinha? Não, eu tô brava que ela vai colocar o meu nome numa cobra, Nicole. E não te disse que seu filho tava saidinho? Gente, eu não entendi. É, você viu? Será que ele pegou a Nicole? Eu acho que... Eu acho que... Pelo menos ele tentou, né? Você viu ela comentando, nossa, como você tá bonita, mudou. Eu senti um tricô ali entre os dois, né? Isso é ex-namorada. E aí, você tá namorando outra pessoa já? Eu não entendi. São amigos de longa data? Eu acho que eles são amigos. Deve ter o WhatsApp um do outro. Vem conversando pelo que eu falei pra mim. Yuri se sentindo o próprio Amaury Júnior. É, só faltou aquela musiquinha. Ele encanou o Amaury Júnior aí. Mas eu vou descobrir... Agora eu fiquei encanada. Eu vou descobrir se ele já pegou Nicole e Bolls. Será? A gente vai trazer... Você está incumbida dessa missão. Eu vou perguntar pro meu sobrinho. Amanhã você vai trazer isso aqui que eu quero saber se ele já pegou Nicole e Bolls. Já vou com o celular, a câmera ligada pra já tirar a informação dele. Já imaginei o nome do bichinho lá no sítio dela que ia receber o nome de Yuri. Qual bichinho? Ai, um gatinho. Um miau. Não, eu ia falar outro bicho aqui. Mas se eu falar... Se eu falar amanhã eu não tô aqui no BG. Melhor não. Você tá apresentando o BG, melhor não. Deixa a parte do BG. Ou tô também. Vou falar. Não, não vou falar. Não, não vai falar. Vai lá, mana. Bom, vamos lá. O Whindersson Nunes é o próximo assunto. Vamos falar de Whindersson? O Whindersson. E é claro que o Whindersson segue apanhando muito, viu? De quem agora? Olha, ele foi pra um campeonato internacional onde reúnem vários influenciadores, pessoas famosas, né? E ele foi disputar e lógico, perdeu por pontuação agora. Ah, não acredito. A gente tem um vídeo, vamos mostrar. Olha lá. O Whindersson aí e depois ele com a cara quebrada porque o Kane, conhecido como King Kane, claro, ganhou, né? O King Kane ganhou. Olha lá. Olha lá. Gente, mas a migna levou uma surra. Tá todo machucado. E é bem magrinho. Não tem nada de King, né? O outro, né? Olha lá. Olha só. Como que chama o outro aí? King Kane. King Kane. King Kane. King Kane. Olha lá. Olha só. E depois o Whindersson aparece tanto quebrado. Gente, mas aquela foto dele, ele tá com o rosto todo machucado. Todo machucado. E foi por pontuação. Ele apanhou vários rounds, viu? Cinco rounds, inclusive. Não acredito, gente. Não levou a melhor, então. Não, e o outro é bem mais magrinho. Olha lá. Olha só. Ah, amiga. Mas aí, aí entra a habilidade. Entra a força. O cara, às vezes, já é profissional há algum tempo ou não. E essa luta foi na Irlanda e agora o outro vai pra disputa final. O King Kane e o nosso influenciador digital, o Whindersson Nunes, volta pro Brasil, até dançou funk. Mas ele faz isso também pela diversão, né, mana? Pra se divertir, pra curtir. E olha, ele tinha muita torcida lá. Mas você viu que ele tá até com uma barriguinha lá, o Whindersson, olha só. Gente, que venenosa, que cobra você. Eu prestei atenção na barriguinha dele, você viu? Então, Juana, rapidinho, vamos falar de Maraísa. Vamos. Que fez a primeira aparição dela como? Com o novo amor. Com o namorido novo. Isso mesmo. O Fernando Mocó. Ele que... Mocó? Mocó. Mocó. Mocó é o nome dele? Mocó, isso. Diz que ele é riquíssimo, né? Diz que ele é rico, empresário, ela é rica também. Estão no maior love, olha lá, Fernando Mocó. Mocó, da onde que ele é? Olha, ele é um empresário, eu acho que ele é de Goiânia mesmo, viu? E elas foram fazer uma apresentação em Jacareí, interior, aqui em São Paulo, ela é a irmã. Sim. E ela apareceu de mãozinha dadas com ele, olha só que amor. Amanhã nós vamos falar mais sobre isso, que eu fiquei curiosa. Eu também. Mana, beijo no seu coração. Até amanhã. Lindezas, amanhã eu tô de volta às 10 para o meio-dia. Você fica agora com o programa Problemas e Soluções, com o querido do pastor Rodrigo Silva. Pastor, Deus abençoe. Ótimo programa, Lindezas. Fiquem com Deus e até amanhã. Te espero no PG, tá? Boa semana.